pessoal mais um fornecedor muito bacana pra vocês que procura modo inverno olha o tanto de modelo variado que vocês encontram nesse fornecedor tem moletom, tem TED também, tem conjunto no tecido lãzinha, tá bom? olha como tá bacana aqui os modelos e eu já vi que tem muita cor, tem grade completa pra vocês também e a gente vai começar perguntando o preço desse modelo aqui amigo, esse modelo é de quanto? 65 reais são por tamanho eles? PMG por 65 reais, já vi que tem o bolsinho aqui do lado, tá bom? e no GG por 70 reais, são essas cores aqui, né? olha a quantidade de cores que você encontra nesse fornecedor com grade completa do P até o GG tem no moletinho também desse mesmo conjunto, tá? e tem muita cor variada pra vocês, tem no verde, tem no cinza, tem no vinho tem no rosê, tem no verde de água, tem no azul clarinho também tem um modelinho ali de TED, amigo, desse TED é quanto? olha que legal, pessoal, TED por 50 reais e tem muitas outras cores variadas, tá? o xadrez tá 60 tem de xadrez, 60 reais no xadrez, tá bom? tá muito bacana é aquele modelo macio e confortável tem no preto, tem no rosa, tem no branco também, que também bacana tem agora, pessoal, modelos de calça moletom olha como tá bacana aqui o modelo estilo jogger quanto que é a calça? 30 reais a calça com bolsinho, tá bom? no estilo jogger só por tamanho elas? MG MG? olha que legal, pessoal, um tamanho M e G tem mais cores? tá fácil aqui? tem vinho, tem cinza tem no preto também, tá bom? vai chegar mais cores, né, amigo? vai chegar mais cores dela, tá bom? tem também, ó, jaquetinha no moletom com o bolsinho aqui na frente já vi que também que tem um capuz aqui olha que legal são essas cores aqui, amigo? olha o tanto de cor bacana que vocês encontram tem no lilás, tem no rosa tem no branco também quanto que é esse modelo? 30, igual 30 reais, olha que legal, pessoal 30 reais, tá bom? é por tamanho? MG? que legal, pessoal M e G pra vocês, tá bom? tem também, ó, modelos de biquíni o biquíni é de quanto? 20 20 reais azul, pink e preto de maniquí perfeito, pessoal são 3 cores disponíveis pra vocês tamanho único, né? MG MG também? olha que legal, pessoal M e G e tem várias cores pra vocês, tá? por 20 reais tem também os modelinhos assim, ó de maiô o maiô é quanto, amigo? o maiô é quanto? quanto? 25 25 reais em que tecido mesmo? é no suplex? é perfeito, pessoal 25 reais maiô no suplex, tá bom? já vi aqui que tem bojo muito bacana mais um modelo muito legal e é mais um fornecedor, pessoal aqui na feirinha da madrugada na rua Rodrigues dos Santos em frente ao número 274, tá bom? saírem confecções amigo, entrega nos ônibus? entrega a partir de quantas peças? 200 reais de 200 reais? olha que legal, pessoal 200 reais ele já entrega nos ônibus faz correios? tá bom fazemos também mais um fornecedor muito bacana que entrega nos correios e nos ônibus a partir de 200 reais então já entra em contato lá pelo whatsapp pede mais informações fala que vem aqui pelo Conectado do Brás e também segue eles lá no Instagram pra não perder nada que eles vão postando mais um contato bacana de moda inverno que o Conectado do Brás achou pra vocês na feirinha da madrugada bem aqui, ó pertinho do Headshop, tá bom? muito fácil de encontrar é isso aí vamos pro próximo contato mais um fornecedor muito bacana pra vocês dessa vez a gente achou aqui aqueles modelos de sobretudo são no tecido moletom poliéster no tecido moletom poliéster olha como tá bacana aqui ele vem flaneladinho por dentro ele é flanelado por dentro? opa, olha que legal, pessoal tecido macio não sai bolinha quando lavar não sai bolinha ele? olha que bacana, pessoal tecido flanelado por dentro, tá bom? não fica com bolinha quando lava tá? e tem muita cor variada já vi que tem tamanho também, né amigo? tem tem M, G, G, G esse aqui o Plus tem G1, G2, G3 e o Longo tem M, G, G olha que bacana, pessoal tem tamanho no Plus e no tamanho padrão pra vocês desse Plus é de quanto, amigo? 40 reais 40 reais você falou G1? G1, G2, G3 desse outro aqui você fala se curta de quanto? é 35 35 reais M, G e G M, G e G desse outro mais comprido? é 40 reais 40 reais M, G e G, G também muito bacana e tem muita cor variada pra vocês tá? tô vendo um cinza tem no preto tem no vinho tem no azul marinho tem no vermelho também que tá bem bacana tem também aqui, ó mais um modelo aqui vestido com cropped no tecido? moletinho no tecido moletinho, pessoal quanto que é ele? 40 reais 40 reais preço bom pra vocês ele é por tamanho ou tamanho único? tamanho único tamanho único ele, né? no tamanho único por 40 reais tá bom? tem mais cores dele? tá fácil aqui? tem tem preto azul marinho rosé perfeito, pessoal e tem muita cor variada pra vocês tá bom? então na hora de fazer o seu pedido pergunta pra ele as cores os tamanhos disponíveis que ele vai te informar tá bom? mais um contato muito bacana você me deu o seu cartão? deu, né? o seu é de baixo não eu perdi o seu cartão, então achei, achei, achei esse aqui esse aqui pessoal, mais um fornecedor muito bacana pra vocês confecções Ketlin 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 Modas a minha entrega nos ônibus? entrega a partir de quantas peças? 10 peças olha que legal, pessoal 10 pecinhas ele já entrega nos ônibus pra vocês faz correios? faz faz correios também 10 peças também? 10 peças também olha que legal, pessoal 10 peças ele já entrega nos ônibus e nos correios pra vocês, tá bom? veja no atacado e vende no varejo também então já entra em contato lá pelo whatsapp pede mais informações fala que vem aqui pelo conectado do braço e também segue eles lá no instagram pra não perder nada que eles vão postando eles ficam aqui bem em frente ao número 733 na rua barão de ladário em frente a loja CC Modas muito fácil de encontrar mais conhecido pelo hotel Megapolo verdade ó pessoal bem pertinho aqui do hotel Megapolo tá bom? então já entra em contato lá pelo whatsapp segue eles também lá no instagram pra não perder nada que eles vão postando mais contato bacana que o conectado do braço achou pra vocês na feirinha da madrugada pessoal mais um fornecedor muito bacana pra vocês dessa vez a gente achou aqui ó vestidos manga longa por apenas R$19,99 no atacado amigo o mínimo pro atacado são de quantas peças? a partir de 3 peças 3 peças olha que legal pessoal 3 pecinhas você já paga valor de atacado nesse fornecedor tá? e tem vários modelos variados pra vocês já vi que tem muita cor também são tamanho único né amigo? fecha até o 42 fecha até o 42 pra vocês tá ó e tem muita cor variada tem no rosa tem no vinho tem no preto tem no rosê tem no azul também que tá bem bacana e fica aqui ó bem em frente o shopping Porto Brás na rua Hahnemann na rua Hahnemann deixa eu mostrar pra vocês mais esse fornecedor aqui na feirinha da madrugada Rodrigo Mota Feminina amigo entrega nos ônibus? sim a partir de 10 peças olha que legal pessoal 10 pecinhas ele já entrega nos ônibus pra vocês faz correios? não correios não somente ônibus né? pessoal somente ônibus mas claro que se vocês precisarem de assessoria é só entrar no link que eu deixei aqui embaixo na descrição tá bom? então já entra em contato lá pelo whatsapp pede mais informações fala que vem aqui pelo Conectado do Brás manda um oi lá que o Rodrigo te atende melhor tá bom? mais um contato bacana que o Conectado do Brás achou pra vocês aqui na feirinha da madrugada pessoal mais um fornecedor muito bacana pra vocês que estão procurando o modo inverno olha como tá bacana aqui esse modelo de blusa no moletom igual linha alta tá bom? deixa eu mostrar pra vocês aqui ó ela dobra aqui tá bom? olha que legal são por tamanho, amigo? é de tamanho 1 tamanho 1 ele veste mais ou menos o que? um 40 um 40, né? 40, 42 mais ou menos né? perfeito pessoal veste do 40 até o 42 tá bom? e tem muita cor variada pra vocês olha como tá legal aqui as cores ó tem no lilás tem no branco tem no preto tem no verde menta tem nude tem no rosa também tem no vinho também que também bacana mais um fornecedor de modo inverno aqui na frinha da madrugada na rua Elisa Whitaker com muita cor variada pra vocês deixa eu mostrar aqui também no manequim olha que legal moletom quanto que é dos modelinhos, amigo? 35 reais pessoal preço muito bom pra vocês mais um modelo muito bacana e um fornecedor aqui na frinha da madrugada que eu vou mostrar pra vocês vende no atacado e vende no varejo também amigo, entrega nos ônibus? entrega a partir de quantas peças? 10 peças faz correios também? envia olha que legal pessoal mais um fornecedor muito bacana que envia nos correios e nos ônibus também a partir de 10 peças tá bom? então já entra em contato lá pelo whatsapp pede mais informações fala que vem aqui pelo conectado do braço e também segue eles lá no instagram pra não perder nada que eles vão postando mais um contato bacana que o conectado do braço achou pra vocês de modo inverno aqui na frinha da madrugada dessa vez de blusas de moletom é isso aí bom próximo contato pessoal mais um fornecedor muito bacana pra vocês de modo inverno dessa vez a gente achou aqui conjuntos no moletom infantil olha a quantidade de modelos e de cores variadas que você encontra nesse fornecedor tem modelo feminino e masculino também amiga, são pro tamanho eles? 2 ou 12? olha que legal pessoal grade completa pra vocês do 2 até o 12 tá bom? tem o capuz tem o regulador também olha que legal que são esses modelos com marca e também de personagem pessoal tem de marca sim e tem também de personagem tem um monte de personagem na verdade olha a quantidade de personagens e grade completa tá do 2 até o 12 são de quanto amiga? 35 até 45 o valor varia varia de acordo com o tamanho né? perfeito pessoal de 35 reais a 45 reais depende do tamanho que você vai levar mas tem muita cor bacana pra vocês nesse fornecedor fica aqui bem na praça Padre Bento bem em frente a praça Padre Bento ou aqui em frente a lanchonete Santo Antônio do Paris deixa eu mostrar pra vocês mais esse fornecedor aqui na feirinha da madrugada confecções poste poste? confecções poste a minha entrega nos ônibus a partir de quantas peças? 20 peças olha que legal pessoal 20 pecinhas ela já entrega nos ônibus pra vocês faz correios? correios não somente ônibus pessoal somente ônibus tá bom mas claro que se vocês precisarem de assessoria eu já deixei o link aqui na descrição é só entrar em contato com a gente que a gente passa aqui compra e envia pra vocês tá bom? então já entra em contato lá pelo whatsapp fala com a nossa amiga Pamela manda os prints pra ela dos modelinhos que você gostar manda os tamanhos que você vai querer fazer o seu pedido tá bom? não tem instagram né amiga? não só no whatsapp tem fotos lá no whatsapp? olha que legal pessoal tem fotos lá no whatsapp tá bom? então manda um oi lá no whatsapp pergunta pra ela cores, tamanhos e os modelinhos que vocês querem que ela informa melhor vocês por lá tá bom? mais contato muito bacana de modo inverno dessa vez infantil aqui na feirinha da madrugada bom pessoal eu tenho uma novidade pra vocês você que quer ter acesso a todas as câmeras do BBB22 assistir filmes e séries ilimitadas e ter acesso a mais de 100 canais desbloqueados me chama no whatsapp da descrição que eu tenho uma baita promoção e você ainda pode ter 6 horas de teste gratuito pra você e...